Ele trabalha pesquisando a inclusão de crianças com deficiência em escolas do campo. É sobre isso a nossa história inspiradora de hoje. Está no ar o Educação! Eu vou conversar com o professor adjunto da Universidade Federal da Grande Dourados, doutor em Educação, Washington Nuzú. Muito bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo aqui no Educação. Olá, Daniela. Prazer é todo meu estar com vocês aqui no programa Educação da TV Aleris. E vamos para as suas histórias inspiradoras. Como foi isso? Eu soube que você tomou um susto, já estava dando aula, tomou um susto, e aí resolveu, vamos dizer assim, afinar, focar mais nesse caminho, no caminho da educação inclusiva. Que susto foi esse? Como é que isso aconteceu? Daniela, durante a minha pesquisa de mestrado sobre inclusão, de alunos com deficiências em escolas de periferia, a conversa com uma professora de educação especial me provocou muito. Buscando entender como os professores identificavam, avaliavam, encaminhavam esses alunos com deficiência para os serviços especializados da escola, uma dessas professoras me disse que, naquela escola, e era uma escola muito específica, que atendia todos os alunos oriundos do meio rural, vindos de fazendas, de sítios, e ela me disse que, naquela escola, se dependesse de grande parte dos professores, todos aqueles alunos tinham uma deficiência intelectual. Então, na ocasião do mestrado, eu ainda não me atentava às questões da inclusão e da educação do campo, mas, naquele momento, essa problematização dessa professora me provocou, porque dali surgiu a hipótese de que, em razão de uma diferença sociocultural, de um modo de se relacionar à linguagem e à cultura, esses alunos oriundos do campo estavam chegando até escolas urbanas e, lá, por essa diferença sociocultural, estavam sendo tomados como crianças com deficiência intelectual. Então, a produção sociocultural da deficiência intelectual me provocou muito e acabou me levando por esse caminho. Na verdade, crianças que não têm deficiência, consideradas como crianças com deficiência, e, aí, provavelmente, você ficou imaginando como seria o caso das crianças com deficiência no campo. Foi isso? Justamente, Daniela. Então, a partir dessa provocação do mestrado, eu trouxe um projeto para amadurecer no doutorado, entender as relações, as interfaces educação especial e educação do campo, como se dava o atendimento das especificidades desses estudantes que tanto têm as características socioculturais do modo de vida do campo, como também as necessidades em razão da condição de deficiência. Então, a partir daquela situação, eu trouxe esse projeto para o doutorado e passei a investigar algumas escolas localizadas no meio rural, em região de assentamento, em pequenos distritos, para entender como estava se dando o processo de inclusão dos estudantes com deficiência nessas escolas. Eu vou contextualizar um pouco mais, porque a gente quer saber o que você aprendeu ao longo disso, quais são as suas histórias de superação, porque é um trabalho árduo. Mas eu queria te perguntar, de mais importante, vamos começar a contextualizar, a gente precisa fazer o primeiro passo para que as crianças tenham permanência, acesso e permanência à escola no campo, tanto as crianças com deficiência como as crianças sem deficiência. Trata-se de um desafio muito grande, Daniela, porque nós temos acompanhado, nos últimos anos, o fechamento maciço de escolas do campo. Então, muitos alunos acabam não tendo continuidade ao processo de escolarização, não tendo acesso à educação, ou então com a opção de se deslocarem por longas distâncias para receber a escolarização no meio urbano. Então, pensar a educação da pessoa com deficiência no campo é pensar em muitos desafios. desafios já desde o estigma que percorre o camponês, a deturpação, o preconceito da cultura camponesa, como também daquele estigma presente na condição de deficiência. E quando a gente trata de um estudante com esses dois marcadores, se torna um desafio muito maior. Então, os primeiros passos é tentar garantir políticas sociais para as populações do campo. Nós temos acompanhado na discussão dessa temática que as populações camponesas vêm sendo alijadas de políticas sociais de educação, de saúde, de assistência social. Então, a garantia da escola do campo é o primeiro passo para que todos possam ter acesso à escola do campo. E o que a gente acompanha muitas vezes também, Daniela, é a oferta somente da primeira etapa do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Então, algumas histórias, inclusive, já para provocar o pensamento que a gente tem acompanhado, são situações de famílias de estudantes que moram em regiões longínquas e, ao terminar o quinto ano, por não ter possibilidade de continuidade dos estudos, a família pede para rematricular o aluno novamente no quinto ano, para ter uma manutenção do processo de escolarização, pela falta de oferta do ciclo 2, do ensino médio também. Então, a gente tem se deparado aí. A primeira medida é a efetivação dessas políticas sociais no campo de uma maneira para todas as populações do campo, principalmente pensando em saúde, assistência social e educação. Eu também estudo educação, faço pesquisa em educação e uma coisa que eu ouvi, professor, foi o seguinte, que muitas vezes a questão da criança nascer, no caso do nascimento, com a deficiência, tem a ver com as condições sociais e econômicas pelo acesso à mulher, ao acompanhamento durante a gravidez, durante a gestação, o próprio parto em si. E aí eu fico pensando na questão do campo. Existe alguma pesquisa? É possível dizer que no campo essa situação se agrava? Claro que a gente acredita que se agrava por conta do acesso às coisas. Mas existe alguma pesquisa que diga assim, no campo a gente tem uma maior incidência de pessoas com deficiência, que nasceram com deficiência? Existe alguma pesquisa nesse sentido? Daniela, a tua pergunta é muito boa. A professora Marilda Bruno, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, ela fez uma pesquisa durante muito tempo aqui na região da Grande Dourados, em que nós temos a maior população indígena do Brasil fora da Amazônia, e levantando justamente as condições, o mapeamento das deficiências nessas comunidades. E aí um dado que ela teve acesso junto às maternidades, os hospitais aqui da região, é de que grande parte das crianças indígenas que nasciam com deficiência se dava por falta de oxigenação, por partos em trânsito, o deslocamento da aldeia até a maternidade, essas condições que acabavam ocasionando a produção de uma deficiência nesse período do parto. Então, sim, as condições de existência, a precarização da vida de muitas populações do campo acabam produzindo prejuízo para o próprio desenvolvimento, ou até mesmo, como é muito comum, durante o parto, por condições adversas, termos aí crianças nascendo com deficiência aqui. Muitas crianças indígenas foram mapeadas pela professora Marilda na ocasião e decorriam justamente desse processo de falta de, por exemplo, um atendimento médico, uma maternidade no contexto da aldeia, sem necessidade de grandes deslocamentos. Então, é um exemplo clássico que nós temos acompanhado aqui no estado de Mato Grosso do Sul, Daniela. Professor, e como é? Mostra para a gente como se estivesse fazendo uma descrição mesmo, uma audiodescrição, porque eu quero dizer com isso mais detalhada e objetiva, sobre a associação das crianças com deficiência no campo. Porque eu fico imaginando, a primeira coisa que a gente vê, que vem é a coisa da deficiência física, que é algo muito concreto, que é o deslocamento, certo? Mas a gente sabe que esse não é o único tipo de deficiência que existe. Então, eu gostaria de saber, além da questão do deslocamento, de transporte, quais outras dificuldades essas crianças enfrentam? Olha, nós temos acompanhado nas escolas do campo estudantes com autismo, estudantes com deficiência intelectual, com baixa visão cegueira, crianças com surdez, crianças com altas habilidades, superdotação também. Um caso muito peculiar que eu acompanhei recentemente, Daniela, foi em uma escola das águas do Pantanal, sul-matogrossense. Uma escola que, durante um período do ano, ela está subinersa, basicamente, de acordo com o ciclo dos rios. E nessa escola, que depende, o transporte escolar é feito via fluvial, por barcos, barco-escola. E nessa escola, em particular, havia a matrícula de uma aluna com baixa visão, que, inclusive, estava perdendo a visão progressivamente. E como fica as condições de material para o desenvolvimento das aulas, a própria acessibilidade, considerando a própria dinâmica dos rios, as escadas, a falta de acessibilidade. Mas nós temos acompanhado várias situações aqui no estado de Mato Grosso do Sul, tanto com escolas no Pantanal, algumas escolas indígenas, com escolas também de assentamentos, e temos localizado a presença de várias situações de deficiência. Desde a intelectual, e aqui, na região da Grande Dourado, há algo muito latente, similar àquilo que eu relatei e que me motivou ir para a área. Muitos estudantes indígenas, quando têm que vir para as escolas urbanas, na cidade, receber escolarização, pela diferença linguística, sociocultural, muitas vezes são tomadas como crianças com déficit cognitivo, com deficiência intelectual. Então, há, obviamente, condições da própria deficiência e que devem receber o atendimento, mas temos provocado muito, como em determinados contextos complexos culturais, essa deficiência é produzida por uma questão sociocultural. Com certeza. Eu fico pensando nessa questão do preconceito, que acho que tem muito a ver, e também do desconhecimento, porque a gente que mora nos grandes centros urbanos acha que tem muito conhecimento e tal, mas até que ponto é muito conhecimento? Até que ponto eu não entendo, eu não consigo entender que uma pessoa vem de outra região e, portanto, ela tem outro sotaque, outra forma de falar, de se dirigir às coisas, de se comunicar? Se eu não consigo entender isso, é porque a mim também falta um entendimento, um senso crítico, um estado de humanização, vamos dizer assim, mais para frente, mais avançado. Eu acho que se há deficiência aí, eu acho que é muito mais de quem está nos grandes centros urbanos e tem acesso a várias coisas, biblioteca, enfim, a internet mais rápida que leva a gente para várias partes do mundo. Você não acha? Qual a avaliação que você faz disso? Estou indo muito por um caminho que não tem nada a ver? Não, é bastante pertinente, Daniela, e tanto é que nós temos defendido nos processos, nos cursos de formação de professores, que a temática seja abordada. Nós temos, por exemplo, aqui na Universidade Federal da Grande Dourados, uma faculdade intercultural indígena com curso de licenciatura em educação do campo, com curso de licenciatura intercultural indígena, em que estas questões interculturais, socioculturais são muito debatidas. Inclusive, a educação especial tem ganhado uma dimensão nos últimos anos para ser incorporada nesse campo de uma forma muito importante, porque estes professores, inclusive aqueles que vão atuar nos grandes centros, ter essa perspectiva intercultural é fundamental, para que tanto consiga, de um lado, saber lidar com a prática pedagógica a partir da diferença linguística, sociocultural, étnica, mas também reconhecer e conseguir identificar uma necessidade educacional específica que careça de um atendimento especializado, que pode potencializar a aprendizagem desse estudante, porque o inverso também é perverso, quando a criança possui uma necessidade educacional específica, uma deficiência, requer um atendimento educacional especializado e não há oferta desse atendimento. Então, a gente tem acompanhado dos dois lados como essa questão do olhar intercultural e aí perpassa todo o processo de formação de professores é muito relevante, tanto para não produzir deficiência em razão de diferença sociocultural, como também de reconhecer, identificar essa condição específica para proceder com o atendimento, para potencializar o desenvolvimento, a aprendizagem desse estudante no processo de escolarização. A temática tem avançado muito, Daniela, em âmbito nacional, inclusive. Hoje nós temos algumas redes nacionais de pesquisa sobre educação especial do campo, há um grupo de trabalho de pessoas com deficiência em escolas do campo ligado ao Fórum Nacional de Educação do Campo para trazer esse debate tanto do viés cultural, social, mas também de reconhecimento da necessidade e o provimento de atendimentos de serviços quando necessários. Professor, agora eu queria que você contasse um pouco histórias para a gente e histórias tanto, eu vou te provocar para histórias tanto duras quanto para histórias mais suaves. Então, vamos começar pelas histórias duras. Diante das pesquisas que você já realizou, qual foi a história, um depoimento que mais te assustou, que te falou assim, caramba, eu nunca imaginei que eu ia encontrar isso, eu nunca imaginei que eu fosse descobrir isso, que eu fosse ouvir ou ler a respeito disso. Olha, Daniela, durante o mestrado, perdão, durante o doutorado, eu acompanhei o cotidiano de várias escolas, tive vários diálogos, conversas com familiares, com motoristas do transporte escolar rural, que, inclusive, às vezes, sabiam mais do perfil da cultura dos estudantes do que os próprios professores, porque eram eles que iam até o local de moradia desses estudantes. Então, algumas questões duras me marcaram muito, por exemplo, de alguns alunos que, para conseguir ter o acesso à educação, tinham que acordar cerca de duas e meia da madrugada para conseguir chegar a sete na escola. Meu Deus! Então, pensem, pense, Daniela, comigo, o desempenho dessa criança. e no contexto de escola que trabalhava com uma jornada estendida, eles estudavam três vezes na semana até às 15 horas da tarde. Imagina o desempenho e como isso recai muitas vezes na educação especial, por falta de atenção, dificuldade de aprendizagem, quando, na verdade, é um cansaço físico, biológico, que era algo que a gente entendia como muito difícil. Alguns alunos que estavam tendo toda essa luta para conseguir acessar o direito à educação. Da mesma maneira, alguns relatos de como a falta de informação, de esclarecimento, também potencializa a construção de possibilidades para esses estudantes. Então, algumas visões de deficiência, por exemplo, de familiares, de que, não, não, se eu recebi esse filho dessa maneira, é porque ele não precisa de atendimento. Assim como já ouvimos também relatos muito fortes. É o que tinha que ser, aquela história, é o que tinha que ser. É o que tinha que ser. Não, se Deus me enviou dessa maneira, é porque... Mas, gente, a gente não nasce, mas aí é uma questão... Realmente, a gente tem que formar muitos grupos, conversar muito, isso tem que ser muito divulgado. Todos os assuntos importantes da nossa cidade, a gente precisa falar, falar exaustivamente. Por quê? Uma criança que nasce sem deficiência, ela também já nasceu assim. Como é que ela nasceu? Pelada, sem dente. Então, tudo é uma evolução no desenvolvimento. Essa criança não vai para a escola, então, também não é para deixar as crianças para a escola, para deixar ela comer, porque nasceu, não é? Então, acho que claro, a criança nasceu com problema, vamos tratar a deficiência, vamos tratar qualquer questão que seja a mãe, vamos tratar amanhã, porque não tem como ser assim mesmo, né? Eu acho que... Nessa situação, em específico, Daniela, a mãe recusava levar o filho para um atendimento clínico, para conseguir um diagnóstico, um laudo clínico da condição, porque, entre aspas, o filho dela não era louco. Então, se ele tinha aquela condição, aí muitas vezes o laudo é exigido para alguns encaminhamentos, né? permite o acesso a alguns direitos, ainda que a gente problematize muito essa relação de poder do laudo médico. E aí a mãe, na ânsia de achar que o filho dela, né? Entre aspas, não era louco, pela concepção, pela falta de esclarecimento, impedia. Agora, a parte mais forte que eu acabei me deparando, em alguns diálogos, né? espontâneos durante essa andança aí nas escolas, de professores que, às vezes, soltavam a seguinte informação, Daniela. Bom, esse aluno com deficiência, para ele, não precisa se fazer muito, não precisa se ofertar muito. Já mora no campo, né? Se ele souber tirar leite, andar de trator, já está muito bom. Então, no sentido de desobrigar a escola de seu compromisso com a educação, com o acesso ao conhecimento científico, sistematizado, humanizador, eu não sei se dá como a gente, se dá para medir isso, mas, o familiar, muitas vezes, aí tem duas questões, né? Uma, como você falou, a falta de informação, mesmo de formação, não é só de informação, porque não adianta você receber um monte de informação se você não tem formação, para que ela troca, para absorver aquilo. Então, acho que essa é uma questão de conscientização dos familiares, porque eles vêm de uma história idêntica, né? De falta de acesso, de oportunidades. E a segunda questão que ocorre com muitas famílias, e aí isso, independentemente de classe social ou de regionalismo ou de qualquer outra coisa, é a negação. Então, não, isso é normal, muitas crianças são assim, isso é comum, muitas crianças têm, essa, e não é dessa forma, né? A gente tem que investigar. Agora, quando a questão parte da escola, eu acredito, professor, seja, a situação seja mais grave, porque aí a gente está conversando com profissionais que estão ali com uma responsabilidade tremenda, a gente não vai negar isso, imensa, e com vários desafios, porque a gente também sabe da formação dos professores, mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe da missão dos professores. Perfeito, Daniel, e justamente a gente tem trabalhado com esses professores em processos formativos, defendido, né, a melhoria das condições da própria estrutura física dessas escolas do campo, mas das condições de trabalho desse professor, então, de um modo geral, quando ocorre, por exemplo, rotação, raramente as escolas do campo são tomadas como prioridade, então, aqueles que acabam chegando até as escolas do campo, muitas vezes, não têm afinidade com o contexto, com o entorno, com a cultura, com a proposta da educação do campo, há uma alta rotatividade, mudança de professores, e, então, trabalhar essas questões tem sido um grande desafio para nós, no sentido de fazer avançar mesmo algumas compreensões, sobre a educação do campo, enquanto um direito, acessando aí os princípios, os valores, as culturas, as diferentes populações do campo, e, mais precisamente, agora, da educação especial, que é uma temática recente, imagina, duas áreas da educação no Brasil historicamente relegadas no âmbito das políticas educacionais, estigmatizadas com populações historicamente marginalizadas, que, pela proposta de inclusão escolar, tem que se articular para atender essas demandas da cultura do campo, da vida do campo, do trabalho no campo, mas também as especificidades agora oriundas, muitas vezes, da condição de deficiência. Professor, a gente está no finalzinho, infelizmente, voou, mas eu queria te fazer algumas perguntas. uma delas é o que o campo te ensinou? E aí a pergunta é ampla mesmo para te deixar bem à vontade. O campo tem me ensinado, Daniela, cotidianamente, e aí eu já vou retomar um pouquinho dos aspectos positivos, das situações de aprendizagem que são cotidianas. Então, eu aprendi muito, por exemplo, com os professores das escolas das águas do Pantanal que trabalham em escolas, Daniela, a cerca de 500 quilômetros de distância do centro urbano que se deslocam de avião, de barco, durante dois, três dias para chegar até essas escolas no meio do Pantanal, que abdicam da vida pessoal, da vida familiar para prover, para atuar enquanto professores nessas escolas, morando em alojamentos dentro da própria escola durante um bimestre. E ali, tendo uma relação muito forte com esses alunos, por exemplo, o Campo me ensinou que muitos professores estão atentos na hora da avaliação das especificidades desses estudantes, de uma avaliação especializada educacional desse estudante, utilizar elementos do entorno, da cultura, do cotidiano, aquilo que está próximo ao condado. Algumas escolas nos grandes centros urbanos até fazem jardim, porque sabem a importância da criança com a experiência, com o experiencial que ela está aprendendo. Apreendendo, aprende muito mais experienciando do que apenas no campo das ideias e só no campo das ideias. Então, pelo que você está me dizendo, uma grande lição para você foi que existem pessoas dispostas a fazer o bem e que têm um senso de altruísmo muito forte. E isso te inspirou. É isso? Tremendamente. Desde professores até populares, a comunidade, aos estudantes, quando reportam o sonho de uma vida melhor, os sonhos de conseguir avançar na educação, de cursar depois uma universidade, e perpassa, muitas vezes, todo esse processo pela educação. Então, a gente tem acompanhado nesse cotidiano como eles narram e como muitos professores, inclusive, utilizam dos elementos do entorno. Estive recentemente no Pantanal, da fauna, da flora do Pantanal, em que lá o trabalho é muito mais desafiador, porque são turmas multisseriadas. Então, imagina, Daniela, trabalhar com uma turma do primeiro ao quinto ano do fundamental, com alunos, inclusive, com deficiência nesse processo, trabalhando projetos transversais, trazendo a temática. E eu acho que deve ter te ensinado muito no sentido de... Caramba, eu estou vendo aqui as dificuldades e eu pensava que na cidade eu já tinha visto tudo e olha aqui as facilidades que a gente tem de resolver, até enquanto professores, que às vezes a gente se sente muito impotente, ai, não consigo, ai, não sei o que, eu já ouvi de professores isso, e a gente, de repente, se depara com uma situação muito mais grave, muito mais difícil, muito mais obstáculos, barreiras. Então, acho que isso deve ter te trazido também uma visão diferente do seu cotidiano, vamos dizer assim, na cidade. Totalmente, Daniela. Inclusive, eu acompanhei o período inicial da pandemia nessas escolas ribeirinhas, nessas escolas das águas do Pantanal. E durante esse processo, eu já estava finalizando a coleta de dados, algumas entrevistas com os professores, e eles se perguntavam, e era o momento em que eu mais me emocionava nesse processo, o que é ser professor em uma escola das águas? Porque os relatos eram fortíssimos, de abdicação, imagina você poder ver seu filho a cada dois meses, durante dois dias. e num contexto, Daniela, em que não há energia elétrica, não há condições de acesso à telefonia celular, de difícil acesso ao extremo. Então, a gente aprende no cotidiano ali como eles se reinventam, como eles resistem, como tem muitos sonhos ali que são aflorados no dia a dia, que são construídos na dinâmica do trabalho, num olhar, nas brincadeiras que esses professores desenvolvem. Que modelos legais você tem? Porque eu uso isso para a minha vida, toda vez que eu vejo alguma coisa acontecer e dar certo, alguém entrando para superar, alguém tendo força, não sei o que, eu falo assim, caramba, vamos lá, vamos lá, você é igual a todo mundo, vamos embora. Porque às vezes bate na gente, aquela coisa, ah, não, bateu, eu já olho para outras pessoas e falo, não, olha que legal aqui, estão fazendo aqui, estão fazendo aqui. Então, eu acho que isso pode ter se trazido e estou vendo que trouxe um engrandecimento muito grande nessa troca. Professor, eu queria agradecer, eu vou precisar cortar, porque a gente passou da hora, esse programa aqui é sempre assim, porque o papo é muito bom, muito gostoso. Volte mais vezes para contar essas histórias para a gente, acho que a gente precisa disso, de mais histórias de superação, histórias, saber como as pessoas lidam com a vida, porque a vida é linda, mas, como já dizia, é preciso saber viver. Muito obrigado, viu, Daniela? Foi um prazer muito grande dialogar com vocês aqui do programa Educação, estou à disposição para a gente conversar em outras oportunidades, trazer outras experiências e agradeço muitíssimo. Obrigada, professor. Vou me despedir do pessoal de casa, você fica aí um minutinho que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais histórias inspiradoras às nove horas da noite aqui no Educação. Educação, se você não se envolver, não rola. Saúde, saúde e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.